Música Ih mano, a gente tem que se esconder, pera aí, pera aí, nossa cara, o cara solta umas miras laser ali velho, que sinistro Música Salve galera, Douglas Bandit na área com mais um vídeo aqui para o canal de DOS Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal Se está chegando aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque aí as notificações para você não perder nenhuma novidade Galera, fechei parceria aqui com a desenvolvedora do jogo, beleza? Então, em breve aí a gente vai estar fazendo sorteios, lives, prêmios em jogo, certo? Então, mano, tem um grupo também no WhatsApp, criei, para você que está começando a jogar o jogo aí, quer encontrar outros sobreviventes Vai ter o link na descrição, certo? Então, vamos fazer algumas missões aqui e é o seguinte, esse Leukovski, acho que é assim que fala o nome dele, ele chegou aqui na base e vamos ver o que ele tem aqui, o que ele está pedindo para a gente Mano, não sei o que é isso não, dizem dobre Aqui vou eu, Pan Leskovski, em carne e eu, vocês estavam ansiosos para me ver? Onde está Bita? Cadê minhas boas-vindas? Ela vai ficar lá dentro? Não quer cumprimentar o velho amigo? Tudo bem então, ele dá uma piscadela Beleza, duas pessoas de negócios podem tratar dos seus negócios sozinhos Olha o que eu tenho, direto do depósito da Liga do Comércio Beleza, missão concluída, nova missão Tempo... Ah! Ele tem duas horas aqui para ele poder ir embora Vamos ver o que ele está pedindo Negociar, gostaria de um tutorial? Vai aparecer aqui um tutorial básico Os itens da loja, tá? Que ele tem Preço do comerciante pelos itens Correto E aqui é onde a gente vai procurar o item, beleza? Este botão mostra o conteúdo da caixa do comerciante Postura, a erenda da atitude do comerciante A quantidade de negócios disponíveis Ainda está meio desconfiado Tá, estou aqui para ver os detalhes do comerciante Como funciona a negociação Então, receba pontos de atitude a cada negócio fechado com um comerciante Quando a barra de progresso é preenchida, a atitude do comerciante sobe de nível O nível de atitude maior disponibiliza mais negociações e itens para você Confira as negociações restantes abaixo da barra de progresso de atitude A lista de itens e números de negociações atualiza a cada encontro com o Lenkovski Toque no botão à esquerda do preço do item para receber a lista de preço do comerciante O ponto de interrogação à direita mostra a lista de itens Entendido? Então aqui, bens em troca A gente requer postura do comerciante atento Essas de baixo Quero dar uma olhada? Não pode Não pode Tem que comparar primeiro Então a gente tem Esses itens aqui a gente não tem Então vamos lá para a gente fazer Vamos continuar fazendo algumas outras missões aqui Chegue até a casa situada Então a gente tem uma missão aqui, um evento De chegar até a casa situada Vamos praticar esses eventos aqui Só que antes Deixa eu comer aqui um braganetes Beber uma aguinha E é isso, mano, eu estou sem comida Olha, falando nisso, olha a comida aqui, cara Vou pegar já esses tomates aqui Vou levar Mano, eu tenho sementes aqui de tomate Peraí, eu acho que não dá para a gente fuçar o baú aqui Não, não dá Olha, mano, muito legal mesmo Eu sei que eu tenho sementes aqui em algum lugar Deixa eu comer esse aqui Porque o personagem já está ficando muito faminto Ah, dá para a gente trocar os baús Não precisa ficar indo de um baú para o outro, tá? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó Só trocar aqui em cima, mano, muito prático Muito prático A gente abre um baú e tem acesso a todos os outros Isso realmente é incrível, cara Ó, deixa eu colocar essa Tem inimigos no abrigo O que é isso? Ah, é um zumbi vindo, cara É um cinzento, mano Toma Já era, cara Cinzento, não tem nada aqui para você Subiu de nível mais rápido, alto e forte Então pontos ali Deixa eu fazer uma... Ó, já colocamos aqui Só que a gente precisa do combustível Eu não cortei nenhuma árvore ainda A gente vai sair e vai fazer isso Deixa eu colocar aqui Ah não, pô, estou colocando errado Aí, agora sim Nossa, 49 minutos, mas está tudo ok Vamos sair aqui para a base Chegue até a casa situada Vamos lá para ver o que vai ter lá, cara Ó, apareceu como participar do projeto Fender Eu vou trazendo novidades aqui também Dessas missões aqui e tudo mais Beleza? Depois a gente vai lá Recompensou o Tita Velho posto de gasolina também A gente precisa ir no posto de gasolina Depois a gente vai lá Nossa, cara Olha lá, eu estou no nível 97 Beleza? Depois a gente vê como é que funciona isso daqui Depois a gente vai lá Não vai dar para ir lá agora A gente precisa chegar a casa situada Quebra-vento Onde é a casa situada? Opa, tem ali Velho posto de gasolina Abrigo O que é que é isso aqui? Casa situada Eita, pega Vamos lá Cara, será que é muito difícil? Não sei Vamos lá Presente pela sua primeira compra O que é isso aqui? Ah, a gente ganhou um presente Mas eu não vou comprar nada agora Tá ok? Deixa eu só comer mais um negocinho desse aqui E eu vou entrar aqui com a cara e a coragem Não sei como é que é aqui Vamos lá Missão concluída Fale com a dona da casa Mano, eu vou assim do jeito que eu estou Ih, rapaz Os caras estão bem armados, hein? Dono da casa E a dona da casa Vamos falar aqui com a dona da casa Os bandidos estão se aproximando Consegue dar um jeito neles? Rapaz, como assim, cara? Peraí que apareceu um negócio na minha tela aqui Eu não consigo ver se os caras estão Pronto Pronto, só foi uma O rapaz aqui, ó Pronto Nossa, velho A arma dele caiu no chão Perfeito Vamos dar uma vasculhada aqui Tá, um colar É claro que eu quero Não sei pra que serve Mas provavelmente serve pra gente barganhar depois Vou construir algum outro item Mate os salteadores nas hortas de legumes Eita, pega Ah, então você está aqui, cara Toma Ah, ele já está sangrando, mano Deixa ele sangrando ali Toma Só recebeu mais uma Pronto Tá ok Deixa eu Mais bandidos a caminho Ó, esse daqui vai pegar fogo Ó, ó Ó Receba o que é seu Vixe, tem mais, mano Usar aqui uma energia Pronto Já é o suficiente pra você Tem mais Ah, isso aqui é briga Então receba Aqui, ó Ó, ó Quem é que manda aqui, cara É o Bullet Eu vou pegar todas essas coisas aqui Opa, eu peguei ali Peguei Vasculha, vasculha Vou pegar esses itens tudo Ó, mano Tanto de arma no chão, cara Eles somem Mate os salteadores Próximos ao moinho Nossa, a gente vai ter que ir lá no moinho Espera, eu vou no martelo Esses salteadores aqui É fácil Eita, pega Receba só martelada, mano Parar até só martelada Se liga Tá, pega, mano Toma Já era Já era Eliminado Nossa, velho Tem mais? Fale com o dono da casa agora Tá ok Vamos pegar as coisas aqui Rapaz, o negócio aqui foi Foi pancada, hein Foi pancada Pancadaria total, mano Esses caras tão pensando que pode Pode invadir aqui o barraco, mano Não é assim não, bagunçada Entendeu? Não é bagunçada assim não, cara Galera, se tá gostando aí da Da gameplay Já deixe O seu like no vídeo, beleza? Se inscreva no canal Marca as notificações Conto muito com a sua ajuda aí Pra gente evoluir no jogo, beleza? Trazer mais conteúdos aí pra vocês Sucesso Vamos aqui agora falar com o dono da casa Missão concluída Tem uma caixa de munição Perto da casa Traz ela aqui Encontra a caixa de munição Já tem a setinha Falando pra Aqui Encontramos Como pegar a munição E não ser visto O rapaz Use o modo furtivo Fuja do campo de visão Do patrulheiro Espere o patrulheiro Se afastar Entendido Nossa, cara Vamos usar o modo furtivo Então Ó, o patrulheiro Tá ali, ó A gente precisa pegar Esta caixa Que tá aqui Então eu vou esperar Eles irem pra lá, ó Tá ok? Ó lá, ó Eles estão Sendo que era só matar eles, né? Mas O jogo tá pedindo aqui Pra gente fazer O modo furtivo Então vamos fazer o modo furtivo Cara Demorei um pouco aí, tá? Demorei um pouco Cara Quase, velho Agora esperar aqui Eles devem estar com armas Bem fortes, né? Pode ver que eles estão Fortemente armados ali Pelo menos agora A gente já vasculhou, né? Então agora é só pegar a caixa Pegamos tudo Objetivo concluído Vamos sair daqui Pronto Já não preciso mais Andar assim Tá ok Vamos falar agora com O dono da casa E aí, mano? Bom trabalho, Tomo Achamos isso nos cadáveres Ok, nova missão Destrui o altar da gangue Bem, vamos lá então Cadê o altar da gangue, cara? Ô, mano Pera aí Não, não, não Ô, rapaz Deixa eu Pegar uma arma mais forte aqui, ó Pronto Pronto Caiu Ih, mano A gente tem que se esconder Pera aí Pera aí Nossa, cara O cara soltou as miras laser ali Velho Que sinistro Rá, moleque Eita Eita Cacetada Que agora o negócio ficou Ficou sinistro Pronto Mano Foi só tiro Fale com o dono da casa Não tem nada aqui pra gente Ô, mano Vamos aquele cara aqui Vamos vasculhar Vasculha Vasculha Ô, rapaz Eu quero isso aqui Tô precisando O vendedor tá pedindo lá As catas, cara Muito legal Muito legal mesmo Ainda não acabou Irritamos o chefe deles Eita, pega O chefe chega em 5 segundos, cara Nova missão Bate o chefe Eita, pega Mano O negócio é o seguinte Eu vou ficar aqui perto de você, mano O chefe não vai vir aqui, não? Nossa Peraí que eu vou pegar uma Eu acho que ele deve ser fraco Toma Nossa Vem cá Atira nele aí também, mano Aí, ó Beleza Só trazer pra cá Junto do carinha Que ele atira junto A mina saiu de lá de dentro Né? Tá escondida Tá certo Fale com a dona da casa agora Vamos lá Dona da casa Todos os bandidos estão mortos? Meu Deus Achei que isso não ia acabar Nunca mais Obrigada Sabia que eles iam Chegar aqui mais cedo Ou mais tarde Acho que este não foi o último ataque Que os degradantes Não vão esquecer Ou perdoar O que aconteceu aqui Você vai nos ajudar Se eles atacarem de novo, né? Entrei em contato com Pan Você devia encontrá-lo Ele depois Trocar as placas Do degradante Por espólios De verdade Fale com ele Ele está ali Tá, vamos conversar então Agora com Lekovski E aí Esse Skower É Skower Sei lá como é que fala Esse aqui Estão soltos por aí de novo? Não é mesmo? Eles saíram fora da casinha Então você deve estar Com muita Traba Digo Você está sempre por aí Para ajudar, né? Gosto disso Além do mais Conheço alguém Que estaria disposto A pagar pelas placas De identificação Dos degradantes Quantas você conseguiu encontrar? Não se preocupe Estou pagando O preço justo Pan Lekovski Não está enganando você Então ok Não se esqueça De examinar os corpos E saquear o que tiver Bem Eu acho que eu já fiz isso Mas ainda tem mais Aqui pra cá Então vamos pegar tudo Você não encontrou Nada de útil Nossa Eu acredito Que eu já basculei tudo Vamos conversar aqui Com ele Trocar Ah, ele pede 20 A gente está com 28 Vendido Nossa Suave Já aumentamos aí Já chega Compra isso Na próxima vez Tá, tá Então beleza Conseguimos aí Finalizamos a missão Valeu de novo Nunca vamos esquecer A sua ajuda Então é isso Foi esse o evento Que a gente precisava Estar fazendo Hora de fazer o lanche Que ele está com fome Deixa eu ver com ele Aqui não dá mais nada Para falar Não, não dá Então galera Vou voltar aqui Para a base Deixa eu sair Para o mapa Acredito que aqui Gameplay Por aqui Beleza Se você gostou Deixe sua avaliação No vídeo Se inscreva no canal E mais uma vez Quero agradecer Todo mundo Beleza A gente vai virar parceiro Já é parceiro Aqui do jogo E vai trazer muitas Novidades e sorteios Tudo bem Então um grande abraço E fui E fui